Festa de casamento é maravilhosa e quando a lembrancinha é bem casado, aí sim fica perfeita. Pena que é tão pequenininho, né? E a gente sempre fica com vontade de comer mais. Só que hoje eu trouxe uma dica pra você matar todas as vontades. Um bolo simples que você prepara rapidão, que é o bolo bem casado e aí em tamanho família. E agora pensa num bolo simples de preparar. Na batedeira você coloca os ovos, a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar, o amido de milho. A essência aqui é opcional, eu estou colocando a gosto uma essência de coco, você pode usar ou não. Aproveita nessa hora e coloque a água também. Na sequência coloque o emulsificante, eu estou usando o emustabe. Agora ligue a batedeira e bata por 10 minutos. Passando os 10 minutos, desligue a batedeira, acrescente o fermento em pó e aí você vai bater só até que misture o fermento com essa massa. Entre 30 segundos a 1 minuto. E tá pronta a massa, olha só que linda que ficou. E é simples assim gente, coloca todos os ingredientes na batedeira e é só deixar bater. Transfira a massa pra uma forma untada e enfarinhada ou então com um fundo de papel manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 160 graus em média 30 a 40 minutos. Enquanto asso o bolo a gente já prepara o recheio colocando na panela o leite, o amido de milho. Aí a gente já aproveita pra misturar bem. Logo coloque o doce de leite, eu estou usando a lata do leite condensado cozida. Cozinhei por 40 minutos na panela de pressão. Ou então você pode usar um doce de leite do supermercado, mas escolha um de boa qualidade. Acrescente a manteiga ou margarina. Leve ao fogo em fogo médio, mexendo sempre. E assim que misturar tudo muito bem e ficar um creme homogêneo, você acrescenta o creme de leite. Quando levantar fervura, abaixe o fogo, continue mexendo e deixe cozinhando por mais 3 minutos. Até que fique assim, um creme consistente onde você passa a espátula de silicone e forma esse caminho. Transfira para um recipiente, cubra com um saquinho plástico e deixe esfriar em temperatura ambiente. E depois de frio, o recheio fica assim. Bolo assado e morno, eu desenformei, já fiz dois cortes porque eu preciso de três discos. Na mesma forma, coloquei um saquinho plástico e a gente vai montar o bolo aqui. Coloque um disco de bolo, já molha com uma calda de sua preferência. Eu estou usando a calda de água com leite condensado. Aí depois coloque a metade do recheio com ele já frio. Eu estou usando aqui um saco de confeitar, mas não tem necessidade. Você pode colocar com a ajuda de uma colher. Espalhou bem o recheio, coloque outro disco de bolo, já dá uma molhadinha legal. Coloque o restante do recheio, eu aqui já coloquei, já espalhei. E finaliza com o último disco de bolo, já dá mais uma molhadinha. Cubra com um saquinho plástico e leve para a geladeira para que esse bolo fique bem geladinho. E antes de servir essa delícia, desenforme em um prato, retire a forma ou saquinho plástico. Dê uma ajeitadinha com a ajuda de uma espátula aí no recheio, para ele ficar mais certinho, porque a gente não vai cobrir esse bolo, viu? E aí depois é só vir colocando com a ajuda de uma peneirinha, o açúcar de confeiteiro bem geladinho. Espalhe por todo o topo, deixe cair um pouquinho aqui na lateral, que fica bonito. Finalizei a decoração com essas duas frutinhas fisales, que é o que eu tinha em casa, mas se você for preparar para um aniversário, fica bem bonito você decorar com flores naturais. E capricha na hora de cortar aquela fatia, já vou logo dizendo, é um bolo leve, muito saboroso e não fica enjoativo. E olha só que linda essa fatia, dá água na boca, né? Não sei vocês, mas eu amo essa deliciosa fatia de bolo bem casado, com uma xícara de café bem quentinho. Hum, maravilha, hein? Agora, se você gostou dessa receita, deixe aí o seu like, compartilhe essa receita com todos os seus amigos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber toda a notificação. Eu estou indo embora, deixo um super beijo para vocês, bem docinho, viu? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Tchau! E a gente se encontra aqui no canal. E a gente se encontra aqui no canal.